Hoje você vai aprender a fazer um pão que é uma delícia. Mistura farinha com água e mais alguns ingredientes e você vai adorar. Veja só. Ficou sensacional. Sorrindo sempre. Venha comigo. Vamos fazer a receita. Vou preparar a massa. Nesta tigela eu coloco o leite integral, a água. Tanto o leite quanto a água estão mornos. O fermento em pó. Agora dou uma misturada aqui nesses elementos. Agora eu coloco o açúcar. O sal. O óleo. E dou mais uma misturada aqui. Agora vou colocando a farinha de trigo e vou misturando. Quando não der mais, eu coloco a mão na massa. Agora eu tenho que colocar a mão na massa. Tenho que sovar até ficar uma massa lisinha. Olha, já ficou uma massa lisinha. E eu ainda não coloquei toda a farinha. Sobrou um pouquinho ainda de farinha. Mas a massa já está no ponto. Olha que massa linda. Agora eu coloco um pouco de azeite na tigela. Envolvo a massa no azeite. Agora vou cobrir com um pano limpo. E vou deixar descansando por 45 minutos. Ou até dobrar de volume. Olha, a nossa massa já cresceu. Olha, dobrou de volume. Aperto assim para tirar o ar. Agora polvilho um pouco de farinha. E vou colocar a massa na mesa. Olha que massa linda já está. Agora dou uma salvadinha nela. Olha que massa gostosa. Se você está chegando agora. Inscreva-se e clique no sininho. Para ativar as notificações. E receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo. Deixe seu like. Clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Que isso nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos. Seus parentes. Seus conhecidos. Assim ajuda o nosso canal a crescer. Olha que massa gostosa. Lisinha. Não gruda na mão. Não gruda na mesa. Agora vou dividir esta massa em duas partes. Duas partes iguais. Aproximadamente. Olha. Agora eu pego esta massa aqui. E vou abri-la com o rolo de macarrão. Abre mais ou menos no formato retangular. Não precisa abrir muito fina não. Agora eu faço o seguinte. Eu vou enrolando a massa aqui. E vou apertando ela aqui embaixo. A medida que eu enrolo eu aperto ela. E agora a gente dá uma enrolada nela. Agora eu vou colocar em uma assadeira. Agora eu vou colocar em uma assadeira. E põe na assadeira. E põe na assadeira. Nesta tigelinha. Nesta tigelinha. Eu coloquei um ovo inteiro. Agora eu coloquei uma colher de sopa de leite. E dou uma boa misturada aqui. E já com um pincelzinho de culinária. Olha aí. O ovo com leite já está preparado. Então eu vou reservar. Nossa massa já descansou. Veja que beleza. Agora eu pego uma gilete. E faço uns cortes nela. Corte profundo. Precisa tomar cuidado que a massa agora está sensível. Porque cresceu bastante. Agora eu pincelo o ovo. Agora eu pincelo o ovo. o ovo com leite. Veja como ficaram lindos os nossos pães Agora vou levar ao forno para assar a 200 graus Forno pré-aquecido Eu calculo que vai demorar para assar cerca de 25 a 30 minutos Vamos ao forno Veja que beleza ficaram nossos pães Veja que beleza Ficaram macios, deliciosos Vou cortar uma fatia para você ver Veja Macio Sensacional Ficou delicioso Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer Olha que maciez Ficou sensacional Hum Ficou super delicioso Pode fazer que todos em sua casa Vão comer e pedir bis Este pão fica uma delícia Agradecemos de todo o nosso coração a sua bondade e gentileza de assistir o nosso vídeo Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus Enviamos-lhe um forte e carinhoso abraço Tchau para você Não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos Beijos Tchau 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 Tchau